A Comissão de Saúde se reuniu na manhã desta quarta-feira, dia 5 de julho, para discutir medidas de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. Durante a reunião, membros e pacientes que fazem parte da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, a ACBG, foram convidados para discutir o tema. A instituição realiza neste mês de julho a sétima campanha nacional de prevenção deste tipo de câncer. O câncer de cabeça e pescoço é o câncer muito pouco disseminado e muito pouco propagado às questões de fatores de identificação precoce. Então, qualquer pauta que dê abertura para essa visibilidade é o que nós pretendemos. E julho é o mês nacional do câncer de cabeça e pescoço, por lei aprovada em 2020, justamente para trazer essa visibilidade tão necessária. A campanha de julho, mês nacional de combate a esse tipo de câncer, pretende conscientizar a população sobre a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce, de modo a evitar o crescente número de óbitos e mutilações graves que comprometem funções como a fala, respiração, alimentação, visão, audição e cognição. O Luiz Alberto foi diagnosticado com câncer na tireoide da laringe em 2021 e teve seu atendimento realizado pelo Sistema Único de Saúde. Durante a sua fala, expressou que o câncer é uma vírgula e não um ponto final na vida de um paciente. Estarmos aqui na presença dos senhores e senhoras deputados da Comissão Estadual de Saúde é fundamental para conquistar o apoio e fazermos ter, conquistar os direitos que nós, pacientes de câncer de cabeça e pescoço, tanto precisamos. Após o fim do debate, os deputados Neudi Sareta, do PT, Maurício Peixer, do PL e José Milton Schaefer, do PP, decidiram encaminhar à Secretaria de Estado da Saúde um pedido solicitando a implantação de um centro de referência para esse tipo de doença em Santa Catarina. Ter aqui os representantes da Associação Catarinense de Câncer de Cabeça e Pescoço, da Associação Brasileira, ter pacientes também que nos trouxeram seus depoimentos, nos reforça também a nossa luta em defesa desses pacientes. E a reivindicação aqui colocada de ter um centro de reabilitação específico para esses pacientes é fundamental, tanto é que nós já encaminhamos a deliberação da Comissão de Saúde de fazer essa solicitação de forma oficial ao Estado para a implantação desse centro.